Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Veio teu olhar Seu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Em um lugar seguro Não é que eu queira reviver Eu procurei Não tem meias verdades Você conhece o meu sorriso Seu sorriso é só disfarce Não é que eu queira Não é que eu queira reviver Nem o passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Na sua vida Na sua vida Não é que eu queira Não é que eu queira Não é que eu queira